E neste final de semana, pela semifinal do campeonato Interbair, na sua quarta edição, tivemos a equipe do bairro Rio Verde Nova Vida. A equipe do bairro Rio Verde venceu Nova Vida por 3 a 0. Vamos acompanhar os melhores lances dessa partida. A equipe do bairro Rio Verde A equipe do bairro Rio Verde A equipe do bairro Rio Verde